Olá a todos e todas! A gente dá início agora a mais uma parceria da TVE com o Festival de Cinema de Gramado. Ao longo dos anos já transmitimos boletins ao vivo, reportagens, programas especiais, debates e a entrega dos quiquitos, sempre celebrando a arte e os trabalhadores do setor audiovisual. Pelo segundo ano estamos online e atentos ao distanciamento e à segurança sanitária, recebendo no estúdio Roger Lerina e Marla Martins, jornalistas e apresentadores oficiais do evento para a coletiva de lançamento do 49º Festival de Cinema de Gramado. Bom dia Roger e Marla! Bom dia Patrícia! Naquele dia que vamos saber quem foi selecionado e vai participar das mostras competitivas. Você de casa pode enviar suas perguntas pelo WhatsApp 051-999927654. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas e sintam-se em casa! Bom dia novamente Patrícia! Bom dia Marla! Bom dia Roger! Bom te ver de novo! Sempre é ótimo! Bom dia a todas e a todos! Começa aqui direto dos estúdios da TVE do Rio Grande do Sul, a coletiva oficial de lançamento do 49º Festival de Cinema de Gramado. Eu, Roger Lerina, minha querida colega jornalista Marla Martins, vamos conduzir com muita alegria esse encontro. Junto com nossos convidados, nós vamos falar sobre a programação e, é claro, anunciar os filmes em competição aguardadíssimos nesta edição de 2021. É isso aí! Então, agora é a minha vez de dar bom dia a todos! É isso mesmo, Roger! A partir de agora, nós iniciamos a coletiva de lançamento do 49º Festival de Cinema de Gramado, que começa daqui a exatos 30 dias, de 13 a 21 de agosto. E todos os anos já é tradição reunir a imprensa nesse encontro para anunciar os filmes selecionados e outros detalhes do nosso festival, não é Roger? Exatamente Marla, isso mesmo. Bom, este ano é o nosso segundo encontro virtual aqui dos estúdios da TVE, com transmissão também pelo site do festival. Para acessar, aponte a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo aqui do meu ladinho, esse quadradinho, e aí você acessa as informações. Está legal? Está ali ele. E no ano passado, o festival ousou se reinventar e anunciou o primeiro festival de cinema de gramado, sem público, com filmes pela televisão, com entrevistas e debates online, e mesmo sendo um evento marcado pela presença do público, a ausência do público no Palácio dos Festivais e também no Tapete Vermelho, a edição surpreendeu. Foi um sucesso, ampliou o seu público, e este ano o nosso contato continua sendo virtual. E o conteúdo disponibilizado em plataformas. Tudo isso nós vamos conversar no decorrer desse nosso encontro, e, é claro, revelar, aquele momento super esperado, os filmes concorrentes desta edição, que é a edição de 2021. Estamos recebendo a imprensa, então, numa sala exclusiva com atendimento da nossa assessoria. Para participar, envie seu nome e veículo por WhatsApp, para o seguinte número, 051-99992-7654. Bom, gente, deixo vocês agora com a Marla Martins, que vai receber e conversar com os nossos convidados. Eu já volto, tá, Marla? Eu ia dizer, espero em seguidinha, não demora. Mas eu já aproveito para agradecer a audiência de todas e todos que estão nos acompanhando aqui. Até daqui a pouco. É isso aí, obrigada, Roger. Então, todo mundo usando o Zap para fazer perguntas, vamos lá. E temos, então, o prazer de receber aqui no estúdio o prefeito de Gramado, Néstor Tissot, também a secretária de Turismo, Rosalina Volk, que é também a presidente da Gramado Tour, que é a autarquia municipal que responde pela realização do festival e de todos os eventos oficiais da cidade, Natal Luz, Gramado em Concert, são tantos. Aliás, eles são, na verdade, os anfitriões do nosso Festival de Cinema. E representam aqui toda a comunidade gramadense que sempre apoia e participa do evento. E eu começo por aí, prefeito. Porque, realmente, depois de 47 edições, com o público, enfrentando, claro, várias crises ao longo desse... O Brasil enfrentou várias crises ao longo desses anos, mas, no ano passado, realmente, a coisa ficou feia e tivemos que fazer o online. Mas a comunidade gramadense, como sempre, abraça o festival, recebe o festival com muito carinho. Eu até acho que o festival mora no coração de todos os gramadenses, né, prefeito? E o senhor que já fez vários festivais. Verdade, Mara. Bom dia. Bom dia, nossa secretária Rosalina. Bom dia, bom dia, Mara. Bom dia, Rosa. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos que nos assistem também, que nos acompanham. Realmente, o Festival de Cinema é um dos festivais mais antigos da cidade, do Brasil também, e nos enche de orgulho. Cada edição é um desafio. Com certeza, agora, durante o período de pandemia, foi muito complicado. Tivemos que se repensar, se reinventar. Nunca se imaginava esse tipo de situação. Um evento que vinha já, a cada ano, crescendo, melhorando. E, como tudo na vida, quando acontecem esses obstáculos, temos que encontrar caminhos, soluções. E Gramado encontrou um caminho novamente e vai seguir com o festival. Ele é o único festival que ele seguiu todas as edições, passando por vários momentos difíceis da política brasileira, da economia brasileira. Ele se manteve de pé. Então, nós temos que fazer a nossa parte, como gestor público, junto com a Gramado Turca, a nossa autarquia pública, que organiza os eventos. E vamos fazer aí um grande espetáculo de novo, aí mesmo de forma online. É isso que o senhor assumiu esse ano, em janeiro. Quer dizer, já pegou andando o ano de eventos de Gramado, que são tantos. Quer dizer, eu imagino realmente quantas dificuldades. E o bacana, eu quero, inclusive, cumprimentar o senhor por manter o Festival de Cinema, que é um dos maiores orgulhos do nosso festival, eu posso dizer assim, é justamente ele ser o mais longevo. Ele nunca parou. Nunca parou. Como o senhor citou agora, por isso é incrível. É, a gente iniciou o trabalho agora de novo, a partir de janeiro, e tínhamos a preocupação, não só com o Festival de Cinema, mas com todos os eventos públicos. Sim. Porque se sabe que tem que ter o patrocinador, que tem que ter o recurso, a arrecadação do município em baixo, em função da pandemia, a economia turística, talvez foi a mais afetada nesse momento, e não tínhamos ideia de quando seria uma retomada. Então, foram momentos muito difíceis, né? Mas a Roselena, na sua liderança, com a sua equipe, pelo seu conhecimento, isso nos dava um pouquinho de tranquilidade. E, realmente, a gente, agora voltando, passando esses seis meses de trabalho, a gente vê que, realmente, as coisas estão organizadas. Estão indo para os estes. O trem está no trilho, essa locomotiva está no seu trilho, e, com certeza, serão aí grandes eventos, não só o Festival, mas os demais eventos que a cidade irá produzir serão muito bonitos e muito apreciados pelo grande público. Aproveitando o gancho com a secretária Roselena, presidente da Gramado Tour, quer dizer, falando no dinheiro, falando em patrocínios, em parcerias, na real viabilização do Festival de Cinema. Como é que foi, Roselena? Estou assumindo a Gramado Tour no meio desse turbilhão aí que estamos vivendo, essa pandemia terrível que assolou o mundo. Como é que foi o teu trabalho para viabilizar o Festival de Cinema? Marla, o Festival de Cinema mora no meu coração. Tu sabe que eu tenho uma história de carinho, de amor, uma história bonita com o festival. Tive a oportunidade de apresentar o Festival de Cinema na sua sexta edição. Pensa bem. Lá que eu conheci meu marido, enfim. Então, é uma história muito bonita quando o nosso prefeito Nestor, o senhor me convidou para assumir a secretaria de turismo lá em 2011, no governo anterior, na administração anterior. Nós fizemos em 2012, não é Santuário, que também está aqui conosco, os 40 anos do Festival de Cinema. Então, é uma história que se confunde com a minha história. Então, Gramado não vive sem o festival, e o festival precisa estar presente na cidade de Gramado, mesmo sem ter a participação do público no palácio, e mesmo sem ter aquela movimentação maluca na rua coberta e toda a movimentação da cadeia cinematográfica, atores, atrizes, produtores, diretores por lá. Certamente a cidade vai vivenciar também um pouco do festival, com toda a comunicação visual que terá na cidade. Mas o gramadense, ele ama, ama o Festival de Cinema. E a cidade de Gramado tem uma dívida eterna de gratidão, porque nós fazemos eventos grandiosos, como o Natal Luz, que este ano inicia 28 de outubro e vai até 30 de janeiro, portanto, terá 95 dias. A Gramado Outuro e a Prefeitura não param. E ainda o Festival de Cinema, com seus 10 dias de duração, nos dá uma mídia espontânea três, quatro vezes maior. Então, quer dizer, a marca de Gramado, o posicionamento de Gramado no mercado nacional, cultural, turístico, ele está muito, muito, muito ligado ao festival. E essa questão, porque a verdade é que o Festival de Cinema já foi fidelizado pelo seu público. As pessoas já abraçaram, já conhecem, já gostam, já acompanham, isso é inegável. E como é que foi essa questão dos patrocinadores? Pois é, eu não respondi a tua pergunta. Porque realmente, tem que ter muito amor nesse momento, para continuar no nosso lado. Com certeza. Mas nós, desde que assumimos, buscamos parcerias de pessoas que acreditam no festival e que já são nossos companheiros, investidores há mais tempo. Nós temos lá a Golden Propriedades de Lazer, que é um empreendimento de Gramado, que comprou uma cota de patrocínio de todos os eventos públicos. Então, também vai patrocinar o nosso festival. Nós temos a Ambev, que está sempre conosco no festival com a Estela Atuar. Nós fizemos uma parceria muito bacana com a Azul Linhas Aéreas, como companhia aérea, e também com a Azul Viagens como operadora, com a Gramado Receptivo, com a Rede Lagueto de Hotéis. Enfim, temos muitos parceiros bacanas. E adoramos ter a TVE conosco, o Canal Brasil, tão importante. O Canal Brasil e a TVE sempre foram parceiros do festival. Mas se intensificou este movimento realmente no ano passado, onde foram as principais plataformas de divulgação e de transmissão. Foi a forma de viabilizar realmente um festival sem presença. Então, os nossos agradecimentos desde já, né, Maela? É verdade. Prefeito, é cedo para falar, mas o ano que vem teremos os 50 anos do Festival do Cinema. Quer dizer, uma grande data, vai ser com certeza. Sem essa pandemia, já estaremos todos devidamente vacinados. Teremos uma grande festa, eu acredito. Uma grande festa. Assim esperamos, sem pandemia, voltando o público na totalidade, o glamour todo que o cinema oferece para quem nos visita. E nós combinamos já com a Rosa, com a equipe toda. Tão logo encerra essa edição, nós já vamos trabalhar, né, nesse meio século de festival de cinema em Gramado, que será o ano que vem. Então, se Deus quiser, e ele há de permitir isso, nós vamos fazer um grande festival aí para marcar essa data fantástica, né? O maior, o festival de cinema brasileiro mais tempo, né, em atividade. Então, temos que marcar. Aqui numa cidade de 40 mil habitantes, no sul do Rio Grande, que teve essa capacidade, essa ousadia de oferecer isso para o Brasil e para a América Latina toda. Bom dia, agora todos querem ir ao Festival de Cinema de Gramado. Prefeito, muito obrigada pela sua presença, nós agradecemos muito, né, o senhor veio aqui nos ajudar a dar esse pontapé inicial ao 49º Festival de Cinema. Um bom retorno, o senhor tem muita coisa para fazer em Gramado, obrigado pela deferência. Obrigado pela oportunidade, obrigado aí à TVE, ao Canal Brasil, um abraço a vocês todos. Muito obrigada, presidente. Rosa Helena, presidente da Gramado Tour, segue com a gente, porque nós temos muita coisa para contar. Intervalo rápido e a gente já volta com o Roger e com o Marco Santuário também. e com o Marco Santuário também. Estamos nos estúdios da TVE do Rio Grande do Sul, na coletiva do 49º Festival de Cinema de Gramado. Continua conosco a secretária de Turismo e presidente da Gramado Tour, Rosa Helena Volk, e estamos recebendo agora também o Marco Santuário, que junto com o Soledad Vigiamil é curador do festival. Marcos, aliás, está completando 10 anos de curadoria em 2021, né? É muita história, hein, Marquinhos? Uma década. Parece que foi ontem, Roger. Parece que foi ontem. Que esta pessoa me convidou para integrar uma nova, um novo conceito de curadoria, né, Rosa? Já te agradeci várias vezes, te agradeço de novo. Foi tão bonito aquele momento, né, nos 40 anos. Foi lindo. Com o Rubens Ewald, com o José Wilker, iniciando uma nova trajetória desse festival que vocês falaram até agora, o Brasil todo já sabe, a América Latina também já sabe, né, da importância dele e de como ele é uma vitrine importante para quem já tem sucesso e para quem quer fazer cinema no Brasil. Ontem mesmo, Rosa, eu recebi de dois cineastas que estiveram conosco em Gramado com seus primeiros filmes, agradecimentos, porque agora eles estão fazendo um novo filme com uma grande produtora que eles conheceram em Gramado. Então, é esse tipo de relacionamento também, né? É muito bacana e realmente... É recorrente, né, Rosa? É recorrente, né, Rosa? Sem dúvida. Faz parte da trajetória de Gramado acompanhar a carreira de cineastas, realizadores, produtores, atores, atrizes que começam, às vezes, num curta-metragem, às vezes, naquelas, nas outras vitolas, super oito, antigamente, né? E que viram depois realizadores de longas-metragens, mostram seus filmes de 35 milímetros antes. Os festivais acabam sendo, né, Roger? Não só um lugar de exibição de filmes, mas um lugar de confraternização e de conhecimentos e de realizar novos projetos. Festivais muito grandes em que as pessoas não podem se encontrar têm essa dificuldade. Gramado tem a peculiaridade de que nós todos estamos ali juntos, né? Mas isso, como a gente já falou aqui, realmente faz parte do perfil do festival, mas nessa década em que tu assumiste a curadoria, né, Marcos, muitas coisas aconteceram de mudanças. Mudou, eu falei aqui de super oito, 35 milímetros, isso já nem existe mais, né? Nós somos tempos digitais. Os formatos mudaram, as multiplataformas chegaram e o Festival de Gramado entrou com tudo nessa nova realidade. Bem, mudou muita coisa, as políticas públicas, o Brasil mudou. A pergunta pode parecer um pouco existência, eu vou abusar do teu poder de síntese para tentar falar, Marcos. O que que significou esses dez anos aí para ti e para Gramado, né? Foi acompanhar tudo isso que tu disseste, na verdade, as transformações todas, as tecnológicas, as sociais também, né, do políticas do país, enfim, e do cinema dentro de tudo isso, né? Foi muito interessante que no começo a gente trabalhava, recebia lá, o Ilker, o Rubens e eu, recebemos caixas enviadas, né, pela Gramado, pelo Diego aí, né, pelo pessoal. VHR, e depois aí começamos a receber DVDs, depois Blu-rays, tive que comprar um Blu-ray para poder assistir, porque também não tinha naquele momento, e, de repente, hoje é outra tecnologia. Mas o que não mudou é essa relação do cinema brasileiro e do cinema estrangeiro com Gramado. E, nesses dez anos, talvez o mais lindo que tem acontecido é essa reaproximação intensa de quem faz cinema, de quem pensa cinema, de quem negocia cinema, e hoje eu gosto de dizer já audiovisual, né, porque o cinema é uma parte de todo esse projeto. Agora a gente está, por conta dessa pandemia, nós estamos indo via televisão, e o que tem ampliado um público e tem trazido gente que não esteve no Festival de Gramado ainda. Claro que agora ficam absolutamente desejosos de estar em Gramado. E eu tenho certeza que a decisão tomada no ano passado, que inspirou, depois, muitos outros festivais a fazerem o mesmo por conta da necessidade, agora se torna uma outra possibilidade. Quer dizer, nos próximos anos, essa tecnologia que nós vimos como muito importante e positiva agora, ela pode ser também utilizada, novamente, para chegar a um maior número de pessoas. Claro que, ainda, todos aqueles que puderem estar em Gramado vão querer estar em Gramado, porque viver o festival é mais do que ver filmes. Então, isso é muito interessante. É verdade. E, efetivamente, o digital chegou para os eventos, para conviver com o presencial, é uma nova realidade que, como tu bem lembraste, Gramado soube pioneiramente abraçar e de uma forma muito bacana, muito bem sucedida. Bem, a cidade de Gramado sempre foi um bom exemplo da soma de esforços e de vontade e de realizações. Quando, em 2020, nós propusemos à Secretaria de Comunicação do Estado e à TVE uma participação ainda mais forte e direta, a gente fomos recebidos prontamente, com muita disposição e aceitação. Foi assim, então, que realizamos, pelo sinal aberto da TVE, a exibição de toda a programação da mostra competitiva dos filmes de curta-metragem gaúchos e também os debates com os realizadores, como o Marquinhos lembrou aqui, esse novo formato que começou no ano passado. Bem, nesse ano, esse formato não apenas continua, como se amplia. Nós teremos quatro programas de 60 minutos cada e quatro debates. Ganhamos todos com mais espaço também para reflexão e discussão sobre as obras, que é outra característica do Festival de Gramado. Enquanto estamos aqui, o diretor-geral da TVE, o Caio Klein, nos manda um recado diretamente de Gramado. Fala, Caio. Oi, pessoal, tudo bem? Para nós da TVE é uma alegria, é um prazer poder estar participando novamente. A TVE é sinônimo de cultura, é sinônimo de cinema e por isso, para nós, estarmos aqui em Gramado para participar da cobertura junto com o Festival de Gramado. É um grande prazer, uma grande alegria estar no DNA da TVE a fazer essa cobertura. Nos vemos em agosto aqui, todo mundo junto. Ah, vai ser tudo daqui, hein? Do Palácio dos Festivais, diretamente de Gramado. Contando as horas, Caio. Sim. Pois é, além dessa parceria incrível, maravilhosa com a TVE, esse ano o Canal Brasil será também e novamente a tela oficial das mostras competitivas de longas metragens brasileiros, estrangeiros e dos curtas metragens brasileiros. Além, é claro, da noite da grande premiação. E como novidade, o Canal Brasil irá exibir também na grade linear os longas metragens gaúchos. Olha, gente, que bacana. Dando, claro, maior visibilidade às produções aqui do nosso estado. Os curtas metragens gaúchos ficarão disponíveis também, mas no serviço de streaming do Canal Brasil Play. Todas essas informações detalhadas estão no site e também nas redes do festival. E seguindo a celebração das boas parcerias, chamamos aqui para conversar com a gente o André Sadi, ele é diretor geral do Canal Brasil. O André está aí. Oi, André, tudo bem? Bom dia, tudo bem e vocês? Prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso. Você está no Rio de Janeiro, para a gente morrer de inveja nesse teu calor. Estou aqui no Rio de Janeiro, mas queria ir para Gramado esse ano. Ano que vem eu vou. Quem sabe? André, a gente tem muito assunto. Então, assim, eu vou passar a bola para ti. Temos o prêmio Canal Brasil, temos todas as exibições dos filmes durante todo o festival. Enfim, notícia que não falta que tu tens para nos dar. Então, tio, passa a bola. Pois é. Eu tinha até preparado umas coisas para dizer aqui, mas te ouvi dizer que, pelo segundo ano, o Canal Brasil é a tela oficial do Festival de Gramado. É muito emocionante. É uma honra muito grande para o Canal Brasil. Essa é uma parceria, talvez a parceria mais antiga do Canal Brasil desde a sua existência, do início, em 98, com tudo isso que você estava dizendo, prêmios de curta-metragem, a cobertura do festival ano após ano e tal. E ano que vem, ano passado, a gente ficou muito contente de ter procurado o festival também, ter tido esse eco de montar essa parceria para viabilizar um festival que é tão importante. Esse ano, a parceria se repete. Eu estava pensando aqui, quem realiza o Festival de Gramado, todos vocês, é muito apaixonado, a equipe inteira da Gramado Tour, isso a gente já está cansado de saber. Então, no início do ano, a Ana Rosa já me procurou e falou, vamos manter a parceria. Claro, com muito orgulho que vocês precisarem do Canal Brasil. E assim, a gente vive nesse dilema, nessa pequena contradição. Por um lado, a gente gosta de ver o festival, como vocês estavam dizendo, o festival é muito mais amplo do que a exibição dos filmes, a gente quer estar em loco, porque eu continuo achando que lugar de festival de cinema é nem sala de cinema, mas, por outro lado, é inegável que uma exibição num canal de televisão como o Canal Brasil, ela amplia. a gente já tinha essa expectativa no passado e hoje a gente já tem os números, alguns números para contar. É muito legal poder dizer que 900 mil pessoas passaram pelo canal durante a cerimônia de encerramento no passado. Quase 2 milhões de pessoas passaram pelos filmes enquanto eles estavam sendo exibidos. Então, se a gente perde a coisa presencial por um lado, a gente ganha muito em termos de... Diz o que o Marcos estava dizendo, aumentar muito a repercussão do festival e atrair muito mais gente para Gramado, consequentemente. Então, esse ano, a gente está com uma programação muito intensa de exibir os filmes na competição oficial no canal. Outros vão estar disponíveis na nossa plataforma e a gente vai fazer a nossa super cobertura novamente, com lives simulando ali o tapete vermelho, a cobertura diária do festival. Nossa equipe vai para Gramado para poder fazer ali o que for possível em loco. Então, a gente está muito contente. Queria agradecer muito a parceria com a Gramado Tour, com o festival, com todos vocês e dizer que a gente está a postos aqui para fazer um festival ainda maior esse ano. Acho que o nosso grande desafio é o que o Marcos já estava plantando aí, é como é que a gente vai lidar com isso tudo ano que vem. Se Deus quiser, a gente vai poder fazer o festival presencial, mas agora, como é que a gente encontra uma maneira de uma coisa não atrapalhar e se incomplementar e poder levar. Eu acho uma coisa muito bonita. A gente vai a festival há muitos anos e sabe que é um público meio restrito, que fica ali dentro da sala, e poder levar isso para muita gente, democratizar o acesso a esses filmes é uma coisa muito bonita. Nosso desafio, juntos, ano que vem, vai ser encontrar uma forma de tentar fazer uma exibição híbrida, não sei, a gente pensa com mais calma. Por enquanto, esse ano é o festival no canal. André, essa é uma questão para daqui a pouco. Isso é para o ano que vem. Mas, Roger, é importante lembrar, claro, que nós vamos ter a grande noite, entrega dos Kikitos, no sábado, dia 21, com transmissão ao vivo pelo Canal Brasil. Que é uma tradição também. Isso é super importante porque dá um público gigante para o nosso festival e, ao mesmo tempo, os colegas veem os colegas e torcem. É muito bacana. E a gente sempre exibiu as cerimônias de encerramento, mas quem acompanhava, o público de casa, não via os filmes antes desse novo formato. Então, dessa vez, e a gente assiste cerimônia de premiação normalmente torcendo para alguém, né? Eu quero que esse ganhe, eu gostei mais desse, daquele e tal. Então, ano passado, a gente já sentiu isso e esse ano vai acontecer de novo. As pessoas em casa têm a possibilidade de assistir os filmes. Quando você chega na cerimônia de premiação, as pessoas conhecem os filmes de uma maneira que é, enfim, muito mais intensa. Está certo, André. Eu queria rapidinho te colocar uma questão. No ano passado, a inauguração desse novo formato, havia uma expectativa e até mesmo uma dúvida quanto à recepção que esse novo formato teria, tanto com o público, mas também dos realizadores. Muitos não sabiam se deveriam colocar os seus filmes a serem exibidos em televisão, etc. Mas a recepção, eu acho que foi muito positiva. Eu me lembro que mesmo durante o festival mesmo, os realizadores já se manifestavam muito felizes de verem seus filmes sendo exibidos. Vocês também tiveram esse retorno positivo, eu imagino, porque esse formato até foi replicado no Canal Brasil posteriormente. Exatamente. A gente começou com o Gramado e depois repetiu em outros festivais. E estávamos todos sem saber como é que isso funcionaria. a gente sabe que tem uma questão um pouco delicada às vezes com os realizadores de uma exibição na TV para eventualmente poder atrapalhar, mas a gente deixou muito claro e tratou tudo com muito cuidado, com muito carinho para que se entendesse que era uma exibição única num modelo de mostra, de um festival de cinema, era o que era possível fazer ano passado e que é o que é possível fazer esse ano por conta da pandemia. Então, todo mundo foi muito compreensivo e acho que ficou muito contente com a repercussão também. A gente via ali as pessoas desesperadas ainda para aquela época. Ainda está muito complicado de se encontrar, mas as pessoas tentando se encontrar, pouquíssimas pessoas em casa e tal, mas a gente recebeu muita... O retorno foi muito positivo dos realizadores também. Eu acho que todo mundo compreendeu que tem esse ganho de levar o festival para muito mais gente sem atrapalhar a carreira comercial de cada filme. André, brigadão por ter estado aqui com a gente. Beijo grande, esperamos te ver em breve. A Simone, acho que a gente vai encontrar em Gramado, né? Sim, Simone vem. Simone vem a Gramado. Abate Simone, Simone vai. Simone, Simone. Quem sabe, pensa com carinho e vem também. Tchau, André. Obrigado, viu? Um beijo a todos. Rosa, obrigado de novo pela parceria. Nós que agradecemos, acho que foi extremamente oportuno, né? Sem dúvida, sem dúvida foi. Bem, um dos momentos mais tradicionais esperados do Festival de Gramado é a entrega dos troféus aos homenageados de cada edição. No total, ao longo dos anos já foram destacadas 74 personalidades ou entidades de todas as áreas do audiovisual com os troféus Oscarito, Eduardo Abelim, Quiquito de Cristal e Cidade de Gramado. Bem, mas nessa edição de 2021, o festival decidiu fazer somente uma grande homenagem a todos os profissionais do audiovisual que tiveram a missão de resistir nos levando a tantos lugares e nos proporcionando tantas viagens através do cinema ao longo dos anos. Especialmente, né, gente, nesse momento tão delicado que estamos vivendo como sociedade no planeta inteiro, mas muito especificamente no segmento do audiovisual. Isso é uma ideia interessante, né, Marcos? Sem dúvida nenhuma. Ampliar para realmente toda a cadeia do audiovisual é homenageada esse ano de Gramado. Assim como a pandemia nos pegou a todos, em todo o mundo, hoje os processos são muito grupais, a gente está vivendo, ninguém está vivendo isoladamente, apesar do distanciamento social, né, a gente se aproxima de todas as maneiras, mas a questão é perceber que o audiovisual e o cinema, nesses dois anos muito complicados, ele tem sobrevivido, se fortalecido, ganhado um outro universo a partir de ações que não são só individuais. Elas são individuais, mas elas são pensadas no coletivo. Quem está só pensando individualmente não está evoluindo. Agora, quem tem força individual, mas que entrou nesse conjunto com a empatia do momento, Roger, é que está dando essa força. Então, nada melhor do que a gente também pensar, né, Rosa? em homenagear o grupo no universo do cinema, do audiovisual, em todo esse tempo e, sobretudo, nesses dois anos tão diferentes que a gente está vivendo. Passar na televisão, ser exibido em várias plataformas, eu acho que foi uma maneira muito forte de mostrar a nossa vontade de inclusão, de democratização desse espaço, que sempre foi de resistência do cinema nacional, principalmente, e do cinema gaúcho, mas especialmente nos últimos anos. Então, por isso, essa homenagem coletiva, eu acho que é muito importante, eu acho que ela mostra esse espírito que todos nós estamos imbuídos neste momento. É verdade. Perfeito. Bom, gente, mas é importante lembrar também que o festival acontece, além das telas, como já falamos aqui, sempre com um olhar 360 para toda a cadeia audiovisual, mesmo com as restrições impostas por toda do afastamento necessário, Gramado mantém os seus projetos. O EducaVídeo, que trabalha o audiovisual na rede escolar do município, o que é maravilhoso, e o Gramado Filme Market, que é um olhar para o mercado também muito importante. E o EducaVídeo ganha espaço para mostrar a sua produção inédita realizada em 2019, evidentemente, ano passado não foi possível, ainda na pré-pandemia, nas redes do festival, no que o evento acostumou chamar de uma pré-estreia, porque ela sempre acontece na quinta-feira, um dia antes da sexta, que acontece a abertura oficial do festival. Então, no dia 12 de agosto, teremos EducaVídeo, né, Rosa? E a gente tem um carinho especial, porque o EducaVídeo é a nova geração, e em especial, a nova geração granadense aprendendo a fazer cinema. A grande preocupação que nós temos sempre, Marla, na condução dos nossos eventos, é de que eles sejam culturais, turísticos, mas que eles também deixem um legado para a nossa comunidade. E o festival, quando fez 40 anos, se preocupou com isso, de deixar para a nossa comunidade algo que pudesse dizer e marcar como realmente, olha, Gramado, está preocupado em ter na sua cidade também, não sei só a cidade do festival de cinema daqui para fora, mas também internamente. Isso foi muito importante. Então é uma alegria saber que eles fazem novamente a abertura com o EducaVídeo. Nós temos vários projetos, o Diego Scariotti, que é o gestor do Festival de Cinema dentro da Gramado Tour, competentíssimo, maravilhoso, que é o responsável pelo festival, está de pé até hoje, porque passa por todas as gestões e administrações, e o Diego está aí, o grande batalhador do festival. Está aqui conosco no estúdio. Beijo, Diego. É isso aí. Parabéns, obrigada. Ele está preparando aqui algo muito especial para os 50 anos em especial ainda com o EducaVídeo, que logo vocês vão ficar sabendo. Mas nós falamos de resistência, nós falamos de apoio, e eu gostaria de deixar um registro, eu falei já na abertura dos patrocinadores, e falei da Ambev em especial, mas gostaria de registrar que a Stella Artois, que é uma marca da Ambev, será a apresentadora do Festival de Cinema mais uma vez. E isso para nós é uma honra saber que um parceiro tão bacana, tão reconhecido nacionalmente, mais uma vez, alia a sua marca à do Festival de Cinema. E garante o papo depois do filme, né? É, com certeza. Pois é. Outro projeto, né, gente, que tem seu espaço assegurado na programação do Festival de Gramado é o GFM, o Gramado Film Market. Esse ano vai ter uma edição Slim, que contempla a exibição da quarta mostra de filmes universitários, com curadoria do Coletivo de Cinema Sigma e apoio do Forcine. Serão 180 minutos de produção da novíssima geração brasileira, com exibição aqui na TVE, no final de semana de abertura do festival. A programação segue, então, nos dias 14 e 15, com palestras e debates, com convidados discutindo tendências e caminhos para a produção do audiovisual. Conversar sobre cinema para a gente que é jornalista, crítico, é uma delícia sempre e, como a gente já conversou, falou antes, né, Marcos, é uma parte essencial do Festival de Gramado. Sem dúvida. A gente comentou, né, o Festival de Cinema já não é só mais uma vitrine de exibição, ele é um momento de encontro de vários universos, incluindo o universo dos realizadores, né. Como eu comentei há pouco, realizadores que vão a Gramado, inicialmente apresentam seus filmes e, de repente, conhecem e são reconhecidos lá por outros produtores e já engatam projetos e isso faz com que essa cadeia de produção do audiovisual, ela continue. Então, um festival, ele é também uma engrenagem dentro desse mecanismo. E discutir esse cinema também, o Gramado Film Market veio realmente para mostrar que o palco do festival, ele se estende também nas salas de debate, nas discussões, nos encontros com produtores, nas cartas importantes, normalmente, que tem se feito, né, no final do Gramado Film Market, sempre acontece alguma coisa no universo do audiovisual, sobretudo no universo brasileiro, e estão lá os maiores diretores, os maiores produtores, os mais engajados do país, discutindo e depois lançando a sua carta de Gramado e tal, para criar, manter esse universo de discussões para que haja evolução, porque o processo é esse, né? São 49 anos de festival, são 49 anos de evolução de um cenário, de um universo cinematográfico e audiovisual que está aí, né, beirando os 50, mas que esse ano ainda tem, na sua personalidade de 49 anos, um momento importante para discutir essa situação que a gente está vivendo e também abraçar toda essa gente que está vindo conosco, né? Os produtores, diretores, a gente que quer fazer audiovisual e quem quer pensar e discutir o audiovisual. Marquinhos, nesse sentido, Marla, Roger, acho que é importante nós falarmos de que durante o Gramado Film Market, nós estaremos fazendo o lançamento do Film Commission de Gramado, do Gramado Film Commission. que era um sonho antigo que nós tínhamos ainda na administração anterior, o decreto estava praticamente pronto, mas agora com uma parceria muito bacana com o Ricardo, que é o secretário de cultura do município de Gramado, nós estamos a várias mãos lançando o Gramado Film Commission durante o 49º Festival de Cinema de Gramado. Isso é genial, porque é algo que a cidade já é... Um fechamento, né? Exatamente, porque a cidade e a região, quem conhece, quem vai, já sabe que ela é um cenário, sempre disposto a receber e a apresentar produções que podem ser realizadas ali. Então, agora, há uma... Pensando nesse universo de estruturação da gestão do processo, isso vai se fazer ainda mais real para que Gramado possa também receber gente que está interessada em fazer cinema ali. Por isso que a gente é tão apaixonado pelo Festival de Cinema de Gramado e Gramado também sempre gerando notícias. É um festival, um evento que está sempre em construção. E criar novas programações, como já foi falado aqui, abrir espaços e temas são características do evento, sempre com alguma novidade a cada edição. E esse ano, uma das ótimas notícias que chega é em relação à premiação, ao dinheirinho para os filmes gaúchos. Uma parceria importante com a SEDAC, que é a Secretaria de Cultura do Estado, vai garantir um aumento significativo de premiação em dinheiro. E mais importante ainda, considerando, gente, esse difícil cenário para todos, como foi difícil, já é difícil fazer cinema no Brasil esse ano então e o ano passado, piorou. Pois nós temos aqui então uma fala da Secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo, que vai nos contar essa novidade, e também o presidente do IECINE, Instituto Estadual de Cinema, nosso querido amigo Zé Cabrito. Eles nos falam. Vamos lá. Olá a todos e todas. Nós estamos aqui em nome do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para trazer as boas-vindas ao 49º Festival de Cinema de Gramado. Nós temos nos empenhado muito pelo fortalecimento do audiovisual gaúcho e eu tenho certeza que nesta edição o Governo do Estado poderá estar mais presente do que nunca. Então eu vou passar a palavra para o nosso diretor do IECINE, o Zé Cabrito, que vai falar um pouquinho sobre a nossa atuação e sobre as novidades que poderão ser apresentadas em breve. Secretária, o Festival de Gramado chega aos seus 49 anos num ano muito difícil para o cinema brasileiro e coube a Secretaria de Cultura perceber a importância do cinema gaúcho nesse cenário. Então estaremos com algumas surpresas voltadas dos longas metragens realizados no Rio Grande do Sul, pensando algumas premiações que possam pensar em trajetórias artísticas e reconhecimento de linguagem e nessa produção que tem aí resistido bravamente e contemplando a nossa cinematografia no cinema brasileiro. E com uma mostra acessível oferecida pelo IECINE e pela SEDAC com filmes com libras, autodescrição e legendagem. Será um lindo festival onde estaremos na janela do canal Brasil da TVE levando a produção simbólica do Rio Grande do Sul para todo o Brasil. É isso aí, Zeca. Muito obrigada. Viva o 49º Festival de Cinema de Gramado. Obrigado, secretária Beatriz. Obrigado, Zeca. Bom, é chegada finalmente a hora de conhecermos os 24 curtas gaúchos que participam da Mostra Gaúcha de Curtas Prêmio Assembleia Legislativa o nosso querido gauchão. Essa programação será exibida em quatro programas como já foi dito aqui na TVE e no streaming do canal Brasil. com debates organizados em conjunto com a CIRS que é a Associação de Críticos e Cinema do Rio Grande do Sul nos dias seguintes à exibição dos filmes. A cerimônia de premiação vai rolar no sábado dia 21 de agosto. Todas essas informações com detalhes estão no site do festival. Bom, então vamos aos 24 curtas selecionados. Vamos lá. Música Tá doido? Estou decepcionado com a CIRS Uma dessas pessoas que não gostaram da minha opinião disse Olha a cara dela Primeiro eu esqueci o perfume da minha mãe a uma de flores pisou o carisma da avô Eu já vou Primeiro padre emissí do Brasil A infância é a base da vida Essas coisas são como pisar no pé de alguém A gente pede desculpa e segue em frente Você se tornou uma atriz mesquinha Música É muito bonito É com a nossa mediunidade Como você se sente? Gente, olha só por esse clipe aí já deu para notar que a Mostra Gaúcha vem com muita variedade inventividade que é característica e algo que eu acho muito bacana muito interessante que tem sido cada vez mais forte nos últimos anos é a variedade de cidades representadas na Mostra Então isso dá mais pluralidade E gente nova a gente já está no mercado Exatamente É um conjunto de novidades muito bacana É sempre um leque bastante panorâmico essa nossa Mostra Gaúcha Bem, a Mostra Sedac Iessine tem a curadoria do crítico e programador Léo Bonfim que vai nos falar agora sobre esse trabalho de seleção dos longas metragens gaúchos A seleção da Mostra de longas gaúchos do Festival de Gramado 2021 A gente tem três filmes dois documentários e um filme de ficção Foi um processo difícil porque houve um aumento um número bem maior de filmes inscritos e essa redução de filmes na programação mas acredito que seja um panorama bem interessante da produção atual aqui do Rio Grande do Sul que de alguma forma tem três filmes que lidam com com premissas relacionadas à perseguição à ameaça ao medo mas que encontram em suas diferentes realidades possibilidades de existência de celebração da vida Então acho que a gente vai ter uma seleção bem legal com três filmes bem interessantes nessa edição do festival Valeu, Léo Então vamos conhecer agora os três longas gaúchos selecionados A gente trabalha o medo com a vontade de viver Sempre dou tchau pra minha mãe mas com aquele receio de que seja meu último tchau pra ela sabe Porto Alegre é a capital de religiões afro-brasileiras A cultura negra no Rio Grande do Sul foi uma cultura invisível Ser batuqueiro é respeitar a dignidade do meu o sagrado do meu O que tu trouxe pra nossa casa? Nem teu gênio quer mais saber de ti Ele também tá preso aqui Todo mundo tá preso aqui, Maira Bom, muito bem parabéns aos selecionados e além das mostras competitivas o festival inclui na sua programação um filme de encerramento sempre inédito esse filme será exibido na sexta-feira no dia 20 de agosto e este ano o escolhido pela curadoria tem a direção de Marcelo Galvão e é uma produção estadunidense Santuário podia comentar rapidamente aí pra gente que nós temos muito conteúdo ainda Marcelo ficou muito feliz de a gente ter escolhido esse filme é uma refilmagem de uma obra que ele fez no Brasil em 2005 e foi muito aplaudida e ele morando nos Estados Unidos e depois de ter passado por gramado com colegas e com outras produções e ter se tornado um grande amigo de gramado também ele fica muito feliz que o filme dele seja apresentado é um filme que fala sobre o universo de uma escola e de famílias algo muito contemporâneo e que vai dialogar muito com o público que ainda não conhece essa produção do Marcelo Galvão Marcelo é um craque bom então seguindo vamos conhecer agora estamos vendo mais uns trechos vamos conhecer agora então os 14 curtas-metragens brasileiros selecionados entre gente mais de 500 produções que foram inscritas vamos lá e aí e aí e aí e aí Você está entendendo bem, você está entendendo que eu falo um brasileiro, você não acabou, você não é presidente mais. Estou encontrando o meu caminho ainda assim como vocês. Olha que tu sabe a diferença entre uma faixa de pedestres e um paralelepípedo semáforo. E eu vim que era sonhador, que tinha uns planos para ser jogador, e hoje a mente foi mudar. Que hora da porra! Não, mas você não acha que foi meio agressiva falando de crime? É bom ter um pouco de empatia e praticar uma certa sororidade. Então, aí está a seleção de curtas brasileiros selecionados e a seleção dos longas brasileiros e latinos. Foi tarefa de uma dupla de curadores, Marco Santuário, jornalista, professor, crítico de cinema e Soledad Vijamil, cantora, atriz argentina e dona de um quiquito de cristal desde 2017, no ano de 2017, quando esteve em Gramado e teve o reconhecimento também internacional através de O Segredo dos Seus Olhos, um filmaço que foi dirigido por Campanella e que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2010. Filmaço mesmo, né, Roger? Filme, sim, estrelado também pelo Ricardo Darim, outro ídolo do cinema latino-americano. Marcos, eu acho que é muito prazeroso, sem dúvida, assistir filmes nessas maratonas, que são essas seleções de curadoria, mas efetivamente é muito filme, né? Quantos filmes vocês assistiram, foram escritos no Brasil e na Latinoamérica? São duas perguntas, né? Nós assistimos 500 filmes, né? Eu digo assim, de filmes, inclusive, que antes foram enviados pra gente, pra gente ver, mas os que se inscreveram chegaram a 200 filmes, mais ou menos, são 200 longas, pra gente chegar, esse ano, aos sete brasileiros e a quatro estrangeiros, que é a marca desse ano. E eu devia ter dito no começo, lá, que sempre tem sido um prazer, desde o José Wilker e o Rubens como parceiro, passando pela Eva Pivovarsky, chegando ao Bial, Pedro Bial, ano passado, com a Soledade já, e esse ano a Soledade e eu, né? Então, é ver, não só ver os filmes, né? Mas é conversar depois e discutir pra chegar a essa composição, que é tão difícil sempre, porque muita coisa boa e que deve ser vista fica fora dessa nossa janela do Festival de Gramado, né? Porque há festivais que se vê em 400 filmes, longas metragens, né? Na verdade, inscritos em todas as mostras competitivas foram 893 filmes, né? Isso, né? Quase 900 filmes. É, olha, quase 900 filmes, pra dois anos de pandemia, praticamente, acho que foi realmente um número que só Gramado conseguiria. Mas isso é a importância do festival, né? É verdade. A importância de Gramado. E em longas metragens a gente quase está mantendo esse número de 200 filmes. Estou impressionado, assim, porque os últimos quatro, cinco anos têm sido essa média, né? Um pouco mais, mas nada que possa... Porque muita gente pergunta, e agora não tem filme? Tem, tem filme. E tem muito filme bom para ser visto e bom no sentido... De 10 países, de 24 estados, de 16 cidades, né? Ou seja... Do Rio Grande do Sul. Marcando também essa diversidade, que é um ponto fundamental, que a gente sempre trabalha, né? São muitos Brasis, são muitos países na América Latina, e a representação disso na tela do festival se dá a partir desses longas metragens que a gente consegue perceber neles essa grandeza de mostrar algo fundamental nesse momento histórico de cada país, para que a gente possa, então, botar isso na tela e compor esse universo brasileiro e estrangeiro. E além da curadoria do Santuário e da Vejamil, é importante salientar todas as comissões de seleção que tanto colaboram com o Gramado. Nós somos muito agradecidos pelo trabalho e pela dedicação que eles fazem para compormos essa amostra representativa. Também é um trabalho precioso que as comissões de seleção fazem. Mas, Marcos, a gente não conseguiu trazer a Soledad Vejamil dessa vez. Ela esteve em Gramado, como a Marla lembrou, em 2017, recebendo o Kikito de Cristal, cantou a capela, foi lindo, né? Cantou, inclusive, no nosso camarim para dar uma aquecida. Foi muito legal. Mas ela mandou um recado para nós e nós vamos ouvir, então, Soledad Vejamil agora. Olá, sou Soledad Vejamil e estou muito feliz e muito orgulhosa de ser novamente parte do comitê selecionador de películas para esta edição número 49 do Festival de Cine de Gramado. Uma edição que volta a ser virtual por a pandemia, mas que não perde nada, nada, nada do amor por o cinema e da paixão por ver e desfrutar de novas películas, do novo cinema, do último que se está fazendo em toda a Hispanoamérica. Então, nos vemos nesta edição número 49 do Festival de Gramado. Legal, Vejamil está na Espanha, falando direto aqui. Ela que até há pouco tempo esteve nos Estados Unidos, porque ela está gravando uma série. Então, nós falamos muito, fizemos vários encontros virtuais. Ela na Argentina, depois na Espanha, nos Estados Unidos e agora me disseram que ela já voltou para a Espanha. Então, o trabalho continua em qualquer parte do mundo. É uma simpatia. Tomara ela venha muitas outras vezes ao nosso festival. Gente, vamos fazer um rápido intervalo. Não sai daí de jeito nenhum, porque a gente volta em seguidinha. Oi, pessoal. Para quem está chegando agora, nós estamos divulgando os filmes concorrentes do 49º Festival de Cinema de Gramado, que acontece agora no dia 13 de agosto e vai até o dia 21 de agosto. Você pode acompanhar todas as informações direto no site do festival, que é www.festivaldegramado.com.br. Gente, a curadoria do festival selecionou, então, quatro longas estrangeiros que nós vamos conhecer agora. Nesse ano, a produção recebeu obras de dez países, como a presidente Rosaliana já lembrou aqui. Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Espanha, México, Peru e Uruguai. Música Porque Viníңo echeu a la plaza. Ambrosıl吗 nay, N Paris? No. E você? Eu sou a bailarina, viste um coche a sua mãe. O que você tem na cabeça, Rodolfo? Ayer ganha saltado, Don Lucho. Bem, esposa. Eu vou passar por um fotógrafo. Quem vai crer que ele foi um fotógrafo? Antes que metes a Visma, quero que sepa que o que rompe, paga. Não, não só, estão julgando. Eu, pessoalmente, recomendo que lhe diga o cargo a você. Olá, Sr. Gerente, eu estava esperando. Você vai arreglar tudo, porque é um bom tipo. Que passa, Tapia? Se te complicou o partido. Isto para mim é isso aqui de fora, porque isto aqui não aconteceu nunca. Como raro, no? O que é? Este é o nosso comedor. Como é possível uma coisa assim que exista? Nós outras tendríamos que colocar uma cantina aí na obra pública. Por que não lhe dizia a diretora? Marcos, a gente sabe que a curadoria sempre busca traçar um panorama diversificado, variado, dos filmes que são selecionados. Mas tem algumas características, alguma característica, um denominador comum que tu possa dizer a respeito desses filmes estrangeiros que vocês selecionaram? Todos filmes inéditos. Ninguém viu aqui ainda esses filmes. E estiveram em festivais fora da América Latina e receberam premiações. E são, assim, respostas muito atuais às situações. Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, trazendo drama, thriller, comédia e um gênero policial. Assim, a gente procurou trazer essa diversidade, apesar de serem quatro filmes que demonstram essa diversidade da América Latina. Maravilha. Bom, e encerrando então a nossa lista de selecionados, vamos agora conhecer os longas metragens brasileiros concorrentes desse ano. E na sequência, vamos também adiantar aqui algumas dúvidas, responder algumas perguntas da imprensa. 1 1 과abilir Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá? Não, não. Você vai lá? Você vai lá? A peça que a gente vai ensaiar vai ser álbum de família do Nelson Rodrigues. Eu não gosto de Nelson Rodrigues. Que ingênuo. Machista e misógico? Claro. Mas por sério, né? Eu acho esquisito adaptar Nelson Rodrigues. Se os carros pudessem conversar com todo mundo, isso não deixaria as pessoas mais isoladas, individualistas. Eu acho que o ser humano é uma espécie natural. Lúcia? Que olho? Tá tudo bem? Tá, 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 tá. Desculpa. Eu tava distraída. Quer alguma ajuda? Não, não. Tá tudo bem. Obrigada. Marcos, também a diversidade de gêneros está contemplada nesses longas brasileiros. A gente tem ficção científica, né? O Carro Rei. Tem Ali Muritiba. Tem comédia. Tem comédia. Tem filme, inclusive, metalinguístico. Álbum em Família, que é uma montagem... Que traz ao tema da pandemia. Exato. E é o tema da pandemia. Ele já é um filme feito na pandemia. A gente tem o filme da pandemia, né? E dentro desse quadro são filmes, então, de várias partes do país, né? De vários diretores com atores consagrados e novos atores e atrizes geniais e temáticas que vão seguramente mobilizar discussões bem importantes no universo cinematográfico e também no contexto que a gente está vivendo hoje. E a gente viu grandes atores e atrizes, né? Tem Glória Pires. Tem Lázaro Ramos. Tem Chico Dias. Tem... Matheus Nastergalli. Matheus Nastergalli. E filmes todos que também fizeram... Alguns deles, né? Totalmente inéditos, né? Saem do diretor e da produção para Gramado e outros que vêm já de fazer muito bonito em festivais internacionais. Carro Rei passou no Festival de Roterdã. Exatamente. Bem, gente, lembramos então que todo esse conteúdo já está chegando por e-mail e linha de transmissão para os jornalistas e que também, em seguida, vai estar disponível nas redes do festival. Aponte sua câmera aí para o nosso QR Code Esquadradinho, que está aparecendo aqui embaixo, tá? Para acessar o site do festival com todo o conteúdo do evento. Combinado? É isso aí, combinadíssimo. Bom, e a pauta, assessoria que responde pela comunicação do festival, então está totalmente à disposição de vocês. É só entrar em contato com a jornalista Vera Carneiro e a sua grande equipe, que eles vão, então, responder a todas as perguntas, as dúvidas, ajudar, orientar, até nos contatos com os diretores. Né, dona Vera Carneiro? Tinha mais um recadinho ainda para dar? Não. Não? Estamos esperando. Estamos esperando. Está bom, está certo. Lê aí, Roger. É comigo, então. Gente, estamos chegando, então, ao final dessa coletiva do 49º Festival de Cinema de Gramado. Agradecemos a secretária de Comunicação do Estado, a jornalista Tânia Moreira, e a equipe da TVE que prontamente e gentilmente viabilizaram esse encontro. A assessoria segue em contato com a imprensa, sempre atualizando o andamento dessa edição. E nas redes do festival vocês encontram, né, como eu já falei, o conteúdo completo. Marcos Santuário e Rosalena Volkin, muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada. Muito obrigado. Gramado agradece. Certo. Marla, obrigado. Quer agradecer para mim também? Quero agradecer para ti também a parceria. Muito obrigada pela tua referência. Obrigado. E agradeço também a Patrícia. Obrigado. Obrigada, Roger. Obrigada, Marla. Obrigada, Marcos. É isso aí. Obrigada a todos. Opa! E assim encerramos a transmissão da coletiva do 49º Festival de Cinema de Gramado. A partir do primeiro fim de semana do evento, você confere aqui na TVE a terceira mostra de filmes universitários, o Gramado Film Marketing. E na segunda-feira vamos dar início à exibição da mostra gaúcha de curtas e os debates. Fiquem ligados nas redes sociais da TVE e aqui na TVE que vamos divulgar os horários das exibições. A gente aguarda você uma ótima semana até o festival. Se cuidem. Tchau. 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 Tchau.